Bom dia pessoal, me chamo Roviel do canal Uber nas horas vagas, dois anos e cinco meses de aplicativos, hoje dia 2 de janeiro, o dia que está todo mundo esperando receber o completo da Uber, tá? Esse é o dia último, a última promessa deles era que recebesse hoje pra todo mundo, eu não recebi esse retorno, mas muita gente recebeu, então estou esperando e rezando pra receber também, tá? Já perdemos o desconto de pagar o documento do carro, que seria até a virada do ano, até o dia 30 ou até o dia 31, né? Mas é isso aí, gente, como vocês acham que foi o meu dia 1º de 2020 dessa vez, tá? Nos últimos dois anos eu trabalhei o dia 1º o dia todo, tipo das 5 horas da manhã ou das 6 horas da manhã, os outros dois eu não lembro bem, até meia noite diretão assim, só parava pra abastecer o carro, comer alguma coisinha, porque eu precisava fazer uma grana pra entrar bem o ano, e foi muito bom nos últimos anos, nos últimos dois anos foi muito bom mesmo, né? Eu bati os quase mil reais em cada um dos dias primeiros do ano, dia 18 e dia 18, de 2018 e 2019. Esse ano eu fiquei um pouquinho, um pouquinho, 60% do valor que eu fiz nos outros anos, pra não falar valores aqui, tá? 60% do valor que eu fiz nos outros anos, tanto que me desgostei e vim até um pouco mais cedo, assim, pra casa, umas 10 horas da noite eu resolvi encerrar, porque começou a dar muito problema, muito bem, né? Nos outros anos não tinham esse, por exemplo, esse castigo, esse castigo besta da Uber de pegar e deslocar a gente, porque a gente não tá aceitando corrida, tá? Será que eles não sabem que nesse dia, eles sabem, que nesse dia toca corridas 10km pra eu buscar o dia inteiro, 10km, 7km pra andar, às vezes, por causa da dinâmica, pra andar 1km, 2km, alguns metros, entendeu? Então eu fui deslogado pela Uber ontem em torno de umas 5 ou 6 vezes, tá? Por causa daquele negócio de não aceitar 3 corridas ou cancelar até 3 corridas, fui deslogado umas 6 vezes da Uber ontem, né? Outra coisa que aconteceu muito é eu tomar bloqueio da 99 Pop. Tomei bloqueio da 99 Pop o dia inteiro, isso pra mim foi novidade pro dia 1º, né? Por quê? Porque dia 1º do ano passado eu fiz somente e exclusivamente Uber, só Uber, né? Esse ano eu tive que dividir nas duas e mais que isso, fiz mais grana na 99 Pop do que na Uber, né? Por quê? Porque a dinâmica da 99 Pop me parece mais organizada que o da Uber, por incrível que pareça. Por quê? A 99 Pop dá uma dinâmica ali 2.0, 2.5 num ponto específico, tá? Como é a da Uber. Porém, nas laterais dela, ela bota ali 1.5, 1.6, assim, num grande espaço. E o que acontece? Se toca pra ti, longe de onde tu tá, que é a tendência de tocar realmente nesses dias, vai tocar 1.5, 1.6 pra te rodar 4km pra ir buscar, entendeu? Aí tu acaba indo buscar porque, ah, tá, tá bom, pelo menos tocou 1.5, 1.6 vai compensar eu rodar 4km pra ir buscar. Eu queria a 2.0, 2.2 que tá aqui, mas tocou outra 1.6 aqui perto, eu vou lá e vou buscar. Fazer o quê? Melhor que nada. Já a Uber não. A Uber fica aquele ponto fixo 3.0, por exemplo, 3.0, e muito próximo fica ali 2.0, 1.2. E o que que toca sempre? 4, 5km pra ir buscar. Eita, ligou a luz do ABS aqui desse carro, esse carro tá maluco. 4, 5km pra ir buscar, só que sem dinâmica ou com dinâmica 1.2, sendo que tu tá no meio da dinâmica 3.0. Acaba o quê? Tu tem que cancelar, óbvio, tu não vai rodar 4, 5km pra levar um passageiro 2, 3km. Num dia que se espera uma dinâmica pra ganhar um pouco mais. Então, foi, 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 é bem triste falar isso, né? Mas, mas, mas a Uber tá perdendo cada vez mais espaço pro pessoal que prefere trabalhar com ela. Eu sou um desses, vocês sabem disso. Eu prefiro trabalhar com a Uber, eu me sinto mais seguro. Porém, ontem eu fiz, olha, eu não sei bem quanto, mas eu acho que 70% do valor que eu fiz foi na Pop, né? 30% foi na Uber. Deixa eu desligar o carro aqui, ligar de novo. Acendeu a luz da ABS, ele é o que porra é essa aqui. Outê merda, segue ligado. Sempre tem uma surpresa o carro, né? Roda, 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 rodei 450km de santo. Roda sem parar, quando foi a Santa Maria, rodei mil quilômetros em três dias, né? Então é isso que acontece, o carro apresenta alguns problemas, né? Teve algumas coisas engraçadas o dia, né? Algumas coisas engraçadas, algumas coisas normais também, né? Naturais da época, vamos dizer assim. Muita criança sem cadeirinha, muita criança, muita gente com cinco, seis filhos querendo carregar todo mundo no carro. Aí tu pega e diz que não vai carregar e diz, ah, mas o que eu vou fazer se eu tenho quatro filhos? Eu disse, o problema não é meu se tu tem quatro filhos, né? Uma amiga muito próxima, pegou e resolveu carregar, ah, vamos ficar com pena deles, hoje é dia primeiro, né? Vou levar, não sei o que. Sabe o que aconteceu quando chegou no final da corrida? Tinha que esperar, não sei quem vim, não sei de onde eu apagar a corrida. Ela ficou 15 minutos esperando, vim alguém pra apagar a corrida. Ou seja, tu tenta ser bonzinho, tu tenta fazer, tá? Dia primeiro do ano, não vou eu, não sou eu que vou ferrar eles, tal, tal, tal. O que aconteceu? Se ferrou, ficou 15 minutos parado no meio da dinâmica esperando, vim não sei quem parente pra apagar a corrida. Ou seja, eles chamam a corrida e não estão ninguém pra nada, né? Então não estão ninguém preocupados, eles querem resolver o problema. Fui parar em balneários algumas vezes, andei em estrada de chão, dois irmãos lá, Evoti, né? Mas foi tranquilo, foi tranquilo, faz parte, é coisa do dia, né? Tava quente, o pessoal ia pra lá mesmo, não fui buscar ninguém em balneário, porque não ia buscar ninguém molhado, né? Não era a intenção. Teve um fato engraçado também, eu carreguei um japonês. Eu parei num lugar, assim, numa vila, assim, né? E vinha vindo um japonês caminhando do carro e uma magrinha junto com ele. A guria não era japonês, eles eram namorados, tá? Mas ele vinha, assim, ó, que ele parecia bêbado. Mas tava estranho, tava um bêbado estranho, sabe? Ele vinha, assim, se mangoleando todo, assim, sabe? Eu disse, mas será que esse cara tá bêbado? Eu fiquei cuidando e ele, cuidando, começa a olhar a cintura, ver se tem algum volume, alguma coisa. Tava todo desajeitado, assim, sabe? Aí entrou no carro, ar-condicionado, sabe? Meu, ele tava só morrendo de calor, sabe? Onde é que eles estavam indo? Estavam indo pro motel mediterrâneo. Pra quê? Porque o motel mediterrâneo tem uma suíte que tem piscina, né? Eles estavam preocupados aí com a piscina, eles criam a suíte com a piscina pra dar uma aliviada no calor do japonês. O japonês tava mal, cara, mal. Se ele fosse executar alguma atividade, ele ia morrer, eu acho. Porque ele tava bem mal mesmo dentro do carro, né? E veio caminhando que parecia que ia cair de tão quente que tava ontem também. Então, são coisas que acontecem, né? Aconteceu também outra coisa. Fui buscar o pessoal numa parada de ônibus, tocou de manhã cedo. Acho que foi a minha segunda corrida do dia. Fui lá, cheguei lá, um casal e uma criança de uns 5 anos. Eu fiquei pensando enquanto eles iam pro carro, né? Levo, não levo, levo, não levo, não levo, não levo, né? Porque é aquilo, nesses dias só vai vir criança. Não adianta, se tu não fizer tudo, tu não vai trabalhar, né? Aí fiquei olhando assim, daqui a pouco eles tinham mais um cara parado na parada com um bebezinho de colo. Eles pararam no cara da parada e perguntaram assim, ó. Tipo, ah, tu quer ir junto com nós? Nós vamos pra tal lugar. Aí eram 3, se transformou em 5, mas eu 6 no carro e 2 crianças sem cadeirinha. E eu, ah, pelo amor de Deus, né? Aí o cara levantou e veio vindo junto em direção do carro e eu saí queimando, roda, tocando, poeira pra tudo que é lado. Ah, tomar no rabo também. Dá uma raiva isso aí, né, cara? O cara tá tentando trabalhar e não tá conseguindo porque as pessoas não têm noção. Noção nenhuma. Aí as pessoas falam, ah, porque não sei o quê, porque trabalhar em vila não tem nada a ver, é normal, tal, tal, tal. Não, cara. Em vila o pessoal é mais sem noção. Esse é o problema. Eles não tão nem aí pra lei de trânsito, pra regra, porque é certo, porque é errado. Eles querem fazer o que eles querem e exarteu. Te fode, tu tá ali pra trabalhar e pra fazer a vontade deles, entendeu? Esse é o problema todo das vilas, entendeu? Não é chegar lá e pegar a pessoa. Não é, não tem nada disso, não é falta de educação, às vezes, não. É que eles não tão nem aí pro tipo de trabalho que tu tá fazendo pra eles. Eles querem que tu faça a vontade deles. Coisa que não acontece nos bairros um pouquinho mais nobres. Por quê? O pessoal tem mais noção, né? Então é isso que... Assim foi meu dia primeiro. Ganhando mais ou menos metade do que eu ganhei nos outros anos, né? Um pouquinho mais da metade, tá? Outra coisa que aconteceu, aquele velho golpe, vale lembrar, vou mostrar pra vocês aqui. Olha o golpe, olha o golpe, olha o golpe, ó. Boa tarde, tudo bem? Só pra avisar, você vai pegar ali com o José um videogame do meu filho e vai nos trazer aqui em Porto Alegre. Eu tava em Campo Bom, gente. Campo Bom, no Vamburgo. Longe pra caramba. É só pegar ele e nos trazer aqui. Te pago o valor da corrida em dinheiro, certo? Em dinheiro, certo? Eu botei, não, irmão. Esse golpe já é conhecido. O que ele me respondeu? Ok, obrigado e saiu do aplicativo. Mas eu já tinha cancelado a corrida e ele ficou aberto a mensagem pra me mandar. Por isso que ele mandou tudo isso. Por que eu cancelei? Porque eu desconfiei. Uma corrida 1.7. Lá do final de Novo Hamburgo até o Jardim Itu Sabará em Porto Alegre, entendeu? Essa corrida ia dar um 100 conto, né? É o que eu sempre digo assim, ó. Não te apega enlouquecidamente ao valor da corrida, entendeu? Avalia os detalhes. Independente de qualquer coisa, avalia os detalhes. Era muito estranho uma corrida de lá pra lá, entendeu? Tipo assim, numa distância tão grande, 1.7. Ninguém pede uma distância tão grande. Isso é muito difícil, né? E o passageiro, pra variar, era iniciante. Então esses detalhes, 99 aparece é iniciante. Uber aparece é menos de 100 corridas. Então esses detalhezinhos, ele é iniciante, tá? Uma corrida 1.7, uma distância tão grande, é tão sem pau. Alguma coisa tá estranha. Eu cancelei a corrida e daí quando eu cancelei ele mandou aquela mensagem ali, né? E daí eu vi que eu fiz bem certinho em ter cancelado mesmo. Porque com certeza ele não ia me pagar nada. Quem sabe ia roubar o videogame do lugar que eu ia pegar, né? Se é que eu não ia ser assaltado ali mesmo. Daí o pessoal do outro vídeo que eu postei ali, ontem, né? Dizendo lá da corrida pra Pinhal. Teve gente dizendo, ah, mas poderia ser só alguém querendo ir pra Pinhal pra passar a virada do Ana. Poderia, sim, mas eu vou arriscar o meu rabo à toa. Não! Dizia passageiro iniciante. Era no meio de uma vila. Não tinha endereço fixo. Era dois pontos de referência. Vamos dizer assim, ó. Mercado pra sair daqui e chegada lá num atacado. Porra! Pra que mais que isso? Né? Esses quatro detalhes já tá ótimo. Entendeu? Iniciante. Vila. Entendeu? Sem ponto de referência. Pra quê? Faltou um detalhe. Esqueci qual é. São quatro, tá? E a de Rio local, né? O local também não é dos melhores. Então... Ah, a data de 31, né? Não dá pra esquecer disso. Tá bom, gente? Então... Já que entrou um novo ano aí, que eu acho que na boa pra mim não muda nada. Entendeu? Não muda nada. Entrar um ano novo, não sei o quê. Eu sei que a gente espera muita coisa às vezes de ano novo. Pra mim é a mesma bosta. Não muda nada. Não dou muita bola pra data comemorativa nenhuma. Natal, ano novo, Páscoa, nem aniversário. Dou muita bola. Entendeu? Acho que é tudo dias normais. Que são usados como desculpa pra fazer a população ganhar dinheiro. E gastar dinheiro. Mas enfim. Essa é só a minha opinião. Tá? Vamos seguir torcendo aí pro ano ser. Pro ano ser um pouco melhor dessa vez. Porque... Principalmente a questão de segurança e ganhos, né? Segurança e ganhos. Ganhos tá... Tá diminuindo muito, 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 muito. E a gente tem que estar sempre pensando em alguma alternativa. Pra vencer essa dificuldade dos ganhos. Essa é a verdade, né? Em resumo, pra finalizar. Eu ganhei 60% do que eu ganhei nos outros dias primeiro. Esse ano. Ou seja, diminuição acima de... Atrás de diminuição. Aumento de combustível. Atrás de combustível. Manutenção. Atrás de manutenção. E agora acendeu a bosta da luz do ABS no meu carro. Vou ter que ver o que que é isso. Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus. Quem gostou do vídeo, dá um like. Diga pra mim como é que foi o teu dia primeiro, né? Se foi legal. Se foi igual aos outros anos. Se foi realmente menos ganhos. Quem sabe eu escolhi trabalhar da maneira errada. Pode acontecer. Por mais experiência que a gente tenha. Posso ter ido pro lado errado, né? Resolvi ir pro lado de Novo Hamburgo. Em vez de ir pro lado de Porto Alegre. Pra quê? Pra ficar longe de Alvorada, Viamão, Restinga, Bom Jesus. Um dos lugares que eu falo que pra mim são os inferninhos daqui. Então resolvi ir pro outro lado. Pra não ter perigo de me incomodar. Grande abraço pra todo mundo. Quem gostou, dá o like. Quem não gostou, dê o dislike. Tô chegando no posto de gasolina pra abastecer o carro. Eu não trabalhei agora de manhã, né? E vou pro posto de saúde agora. Trabalhar. Voltamos à rotina normal agora. Um abraço, gente. Fui.